Alô, nação rubro-negra, é nóis, tranquilidade, alô Zico, Júnior, Nunes e Adilho, demorou, é relíquia, mané Punho cruzado, jovem flá bom de bolado Vou dar um papo pra torcida vascaína, avisa a força jovem que chegou, a jovem flá E no Maracé o canhão é que domina, se tu não acredita, pois o bicho vai pegar, por quê? Eu vou dar um papo maneiro, eu sou penta brasileiro Atividade bacalhau, eu ganhei o mundial, tu foi vice-campeão E em geral, viu, não adianta, olho grande, sou a maior do Brasil Só relíquia, mané Punho cruzado, jovem flá bom de bolado Punho cruzado, jovem flá bom de bolado Punho cruzado, jovem flá bom de bolado Vou dar um papo pra torcida vascaína, avisa a força jovem que chegou, a jovem flá E no Maracé o canhão é que domina, se tu não acredita, eu faço bicho pra pegar, por quê? Eu vou te dar um papo maneiro, eu sou penta brasileiro Atividade bacalhau, eu ganhei o mundial Tu foi vice-campeão e em geral, viu, não adianta, olho grande, sou a maior do Brasil Oh 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 Felipeto da torcida do Mengô